Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim de Notícias, você em linha direta com a informação e com os principais acontecimentos que marcam a comunidade de Farroupilha. O que é fato de verdade, o que é notícia, a gente te informa aqui pelo nosso Boletim de Notícias e hoje será destaque, Prefeitura Municipal de Farroupilha segue assinando ordem de início de asfaltamento em estradas do interior do município de Farroupilha. Entre a quarta e a quinta-feira, mais três comunidades tiveram ordem de assinatura para a realização de camada asfáltica em trechos de suas estradas. E ainda também seca, já atinge mais da metade dos municípios do estado do Rio Grande do Sul que decretaram situação de emergência. E Câmara de Vereadores de Farroupilha realiza sessão nesta segunda-feira com espaço destinado ao grande e também ao pequeno expediente. Estas e outras informações você passa a ter em detalhes a partir de agora aqui no nosso Boletim de Notícias. Te atualizando e te deixando por dentro das últimas e vamos ampliando as informações da edição de hoje do Boletim de Notícias. O vice-prefeito de Farroupilha segue assinando ordem de início para asfaltamentos em estradas do interior do município. O vice-prefeito de Farroupilha, Jonas Tomazini, tem dedicado muito tempo durante a semana para receber associações de moradores, associações comunitárias do interior de Farroupilha para o ato de assinatura de ordem de início de pavimentação asfáltica em diversos trechos e estradas do interior da nossa comunidade. O vice-prefeito e o prefeito também recebem as lideranças no gabinete do prefeito municipal e na presença de todos são assinados os documentos que contemplam realização de camada asfáltica em diversas localidades do interior do município de Farroupilha. Na tarde da última quarta-feira foi assinada a ordem para a pavimentação da FR-29, estrada que dá acesso à comunidade de São José, primeiro distrito do município de Farroupilha. Nesta estrada serão realizados 700 metros de asfalto. O asfaltamento terá início a partir da rua Pedro Arrose, no bairro América, e vai seguir em direção à igreja da comunidade de São José, primeiro distrito do município de Farroupilha. Na quinta-feira o vice-prefeito recebeu então a associação comunitária da comunidade da linha Sertorina Alta. Para o início, para a ordem de assinatura do asfaltamento da estrada municipal FR-184, na localidade da linha Sertorina Alta. Nesta estrada serão um pouco mais de meio quilômetro, será um pouco mais de meio quilômetro que vai receber pavimentação asfáltica. O asfalto terá início a partir da rodovia estadual RSC 453 e seguirá em direção à comunidade da linha Sertorina Alta. Ainda na quinta-feira, o vice-prefeito Jonas Tomazini também recebeu a associação comunitária da linha Machadinho para assinar mais uma ordem de início de pavimentação asfáltica, desta vez então na estrada que dá acesso à comunidade da linha Machadinho. Serão 50, serão 500 metros, ou seja, meio quilômetro de asfaltamento da FR-17, estrada municipal FR-17, na capela Santo André Avelino da linha Machadinho. O asfalto vai iniciar a partir da estrada municipal FR-14 em direção à capela então da linha Machadinho no quarto distrito do município de Farroupilha. Entre a quarta e a quinta-feira, três comunidades do interior do município de Farroupilha então tiveram a assinatura da ordem de início de pavimentação asfáltica. E ainda na segunda e também na terça-feira, outras comunidades também foram beneficiadas com investimentos do Poder Público Municipal de Farroupilha. Vamos a mais uma informação. Secretaria Municipal de Obras e Trânsito promove melhorias nas imediações do Cemitério Público Municipal na área central de Farroupilha. O entorno do Cemitério Público Municipal de Farroupilha vem passando por diversas obras e entre elas está a construção de calçadas, principalmente aos fundos do Cemitério Público Municipal e também ao longo de uma parte da Rua Coronel Pena de Moraes. De acordo com o Secretário Municipal de Obras e Trânsito, Argídio Schmitz, os trabalhos foram iniciados ainda em janeiro e devem ser concluídos nas próximas semanas. De acordo com Schmitz, a Secretaria então está colocando, fazendo a calçada e a calçada é com o chamado piso tátil, o que facilita o deslocamento, a locomoção de pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, o entorno do Cemitério Público Municipal de Farroupilha vem recebendo melhorias, principalmente com a construção da calçada. Adiante agora, destacando, estiagem já afeta mais da metade dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. A falta de chuva no Rio Grande do Sul se agrava a cada dia que passa e vem aumentando também a cada dia o número de municípios que estão decretando situação de emergência devido à estiagem. O Rio Grande do Sul já tem mais de 260 municípios que promoveram o decreto de emergência devido à falta da chuva. Os municípios estão concentrados mais na metade oeste e também na zona sul do estado. A região do nordeste aqui da Serra Gaúcha ainda tem poucos registros de municípios que decretaram situação de emergência devido à falta de chuvas no estado do Rio Grande do Sul. São 496 municípios, já tem mais de 260 que decretou situação de emergência, ou seja, mais da metade dos municípios gaúchos já decretaram estado de emergência devido à falta de chuva. Os impactos já são muito grandes, sobretudo na produção agrícola e também já começam a trazer transtornos para o abastecimento de água no meio urbano. E a meteorologia não projeta chuva generalizada e forte nos próximos dias e ao longo da próxima semana também sobre o Rio Grande do Sul. E para concluirmos mais uma informação aqui no nosso boletim de notícias, agora destacando, Câmara de Vereadores de Farroupilha terá sessão na segunda-feira com o retorno dos trabalhos legislativos. Nesta segunda-feira, os 15 vereadores de Farroupilha estarão reunidos para a terceira sessão do ano no Poder Legislativo Municipal. A segunda-feira é o dia destinado ao grande expediente quando um vereador de cada partido político representado na Câmara Municipal tem até 15 minutos para utilizar a tribuna do Legislativo Municipal e tratar o assunto que quiser. É o chamado assunto livre. Depois, ainda na segunda-feira, haverá também o pequeno expediente. É o momento em que todos os 15 vereadores terão o tempo de até 5 minutos também para se manifestarem sobre assuntos variados. Claro que o líder de bancada, além do tempo de vereador, ele tem mais 5 minutos também para se manifestarem. Então, fica o convite. A sessão é aberta à comunidade em geral. Os trabalhos abrem a partir das 18 horas e qualquer um pode acompanhar no plenário da Câmara Municipal o doutor Lido Vino Antônio Fantom aqui em Farroupilha. E estas são as informações de momento no Boletim de Notícias. Te atualizando e te deixando por dentro dos últimos acontecimentos, principalmente aqui no âmbito local do jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. Leandro Adamati.